E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Edu. Nesse vídeo a gente vai ver aí o mapa Fazenda Madureiro aí disponível somente para PC. O mapa tá sensacional aí com o trânsito brasileiro aí. Mas antes de mais nada eu quero pedir pra você, não se esquece, deixa seu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que possa te ajudar no Farm Simulator 22. Beleza pessoal? Vamos lá então conferir esse mapa aí. Fazenda Madureiro aí disponível somente para PC aí. Um mapa que tá sensacional aí. O pessoal tá pedindo muito aí por esse mapa aí. Um mapa bem legal, bem bacana aí. Beleza? Vamos lá. Bom pessoal, aqui estamos no mapa. Antes de mais nada eu quero lembrar pra vocês que esse mapa aqui você tem que baixar um monte de mods pra você jogar nesse mapa aqui, tá? A primeira versão eu tive que baixar 30 mods pra jogar nesse mapa aqui, tá pessoal? Essa versão aqui o pessoal falou que reduziram um pouco os mods. Talvez você tenha que baixar aí uns 20, 25 mods aí, não sei, tá? Mas baixa tudo de forma automática, tá? Só pra lembrar pra vocês, tá pessoal? Se você quer jogar esse mapa aqui, você vai ter que baixar aí uns 20, 30 mods aí aproximadamente, tá? A primeira versão eu baixei aí 30 mods, tá? Pra você poder jogar esse mapa aqui, tá? Esse mapa aqui está disponível somente para PC. O pessoal falou aí que estão trabalhando numa versão pra console, então futuramente esse mapa aqui pode estar saindo para console. Beleza? Vamos lá então, vamos ver aqui. A gente começa aqui na nossa sede aqui, linda e maravilhosa aqui. Já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui é a nossa sede. Que sensacional. Esse mapa aqui está muito lindo. Apesar de você ter que baixar bastante mod pra jogar ele, ele está muito lindo, tá galera? O mapa muito lindo, muito bacana. O pessoal gostou muito aí. Aqui tem trânsito BR, tá? Trânsito brasileiro no mapa, galera. Que sensacional. Que sensacional. Essa aqui é a nossa sede, tá? Vocês veem aqui que tem bastante negócio aqui pra criar animais. Aqui, vaca, né? Gado aqui. Temos aqui, ó. Pra criar gado aqui, ó. Show de bola aqui, ó. Aqui, ó. Bacana aqui, ó. Mais um negócio de... Aqui é um negócio de... De produzir arroz. De produzir arroz não, de processar, né? Processamento de arroz ali, ó. Ó o galinheirinho ali, ó. Vamos ali, vamos ali, ó. Olha que bacana a nossa sede aqui, galera. Aqui, ó. Aqui, se eu não me engano, aqui fica um processamento de arroz aqui, ó. Uma fábrica, né? Uma fábrica de... Né? De processamento de arroz. Essa nossa sede aqui tá insana, galera. Aqui, ó. Ó o galinheirinho aqui, ó. Show de bola. Ó o galinheirinho abre a porta aqui, ó. Show de bola. Aqui, vamos botar umas galinhas aqui. Ok, o galinheirinho ali, ele é pequeno, tá? Cabe só 47 galinhas, tá? Aí as galinhas aí. Show de bola. Aqui tem mais um curral aqui. Eu acredito que sejam ovelhas aqui. É isso? Não, porcos aqui, ó. Porcos aqui, ó. Cabe 43 porcos também. Aqui, ó. Os porcos ali, né? Tá sensacional esse mapa aqui, galera. Mapa brasileiro aí. Com trânsito brasileiro também. Esse mapa aqui tá sensacional. Esse aqui eu acho que seja do gado, das ovelhas. O que é esse aqui? Ah, aqui é gado. Aqui é gado. Aqui, ó. Aqui é gado. Vamos dar uma visão aérea aqui, ó. Show de bola. Ó o gado já tá solto ali, ó. O gado fica solto em toda essa área aqui, ó. Cara, esse mapa aqui, galera. Eu já vou falar pra vocês aqui. O foco, assim, o que se destaca nesse mapa aqui, galera, é a cidade, galera. Por quê, galera? Por quê? Esse mapa aqui, ele é bem... Ele é diferente. Ele tem uma peculiaridade aqui, tá? É... Ele tem a criação de peixe pra cá. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele tem uma criação de peixe aqui, ó. Aqui você consegue criar peixe aqui, tilápia. Tem plantação... Você consegue plantar arroz aqui pra esse lugar aqui, ó. Aqui nesse terreno aqui você consegue plantar arroz, tá? O mapa arrozeiro aqui, ó. Tem a questão aqui da água aqui e tudo mais. Ele tem enchente. Esse mapa aqui, ele tem... Olha a questão da água ali, ó. Olha que doida aí a água, o bombamento de água ali. Aqui você tem a criação de peixes aqui, ó. E tem a questão da enchente. Esse mapa aqui pega enchente aqui, tudo inunda, tudo aqui. Esse mapa aqui, ele é diferente, cara. É um mapa bem legal, bem bacana. Por quê? Aqui é a nossa sede, nossa fazenda. E aqui, saindo da nossa sede, a gente já percebe que tem um trem, né? Uns vagões de trem daqui, a ruazinha aqui. A gente vira pra cá. A gente vira aqui por cima do trilho do trem, né? Um campinho de futebol ali, uma ruazinha de chão aqui. E aqui a gente chega aqui na cidade. A cidade, ela é muito realista. É bem real. O trânsito brasileiro, né? Falei pra vocês. Olha só. Olha só a cidadezinha que linda, galera. Olha que linda essa cidadezinha, ó. Um Ford Ka ali, um Fosquinha, um caminhão ali, um Mercedes ali. Olha que linda essa cidadezinha, galera. Olha a loja, olha os postos de luz. Olha essa loja que linda, galera. Muito realista aí. Olha a bandeira de Minas Gerais, acho que é, né? Olha a bandeira aqui de Minas Gerais. Olha que sensacional. Olha essa cidadezinha, galera. Que sensacional aí, ó. Olha que linda essa cidadezinha. Olha só. Um Ford Ka ali, ó. Que doideira, que legal. Ó, uma reta escavadeira aí. Trânsito brasileiro. Que sensacional. Ó, ó, um Corcel, aí. Um Corcel 2. Ó, picapezinha, tudo. Trânsito brasileiro, né? Que sensacional esse trânsito brasileiro. Muito legal. Olha só que linda. E aqui a gente pega uma estrada de chão. Eu já vou mostrar pra vocês. Mas o que mais impressiona nesse mapa aqui, galera. O mais impressionante é... Ó, ó, o Fuscão aí no trânsito. Ó, que legal. Ó, que sensacional. Sensacional. O que mais impressiona nesse mapa aqui é a fazenda aqui atrás da cidade. Atrás do trilho do trem, ó. Ó, a cidade, ela é muito bonitinha. Muito realista, ó. O que chama atenção nesse mapa aqui é a cidade. Ela é muito, muito real. Ó, esse vilarejo aqui, ó. Essa cidade. Ó, o Mercedes aí no trânsito. Ó, que legal. Ó. Olha a loja. Que realista a loja. A loja tá muito lindinha. Muito brasileira. Muito BR aí, ó. Olha só os detalhes. Ó, que linda a loja. Ó, os mecânicos ali, ó. Os mecânicos mexendo no trator ali, ó. A cidade, ela é muito lindinha, galera. Muito linda. Ó, o rapaz ali tomando cerveja ali, ó. No bar ali, ó. Que legal. Ó, o pessoal tomando cerveja no bar ali, ó. Tomando refrigerante ali, ó. Ó, ó. Que legal. Olha só. Nossa, que legal, galera. Que legal essa cidadezinha aqui. Ela é muito... Ó, o vendedor de animais aqui, ó. Show de bola, vendedor de animais aqui, ó. Ó. Eu tô com um mod de, né? Eu tô com um mod aqui. Daí tá aparecendo os animais pequenininhos, né? Filhote, né? Mas é por causa que eu tô com um mod aqui, tá? Ó, um Fiat Uno ali no trânsito, ó. Porcelzinho ali, ó. Que show, galera. Que show. Aqui é o fim do mapa, né? Pra cá é o fim do mapa. Beleza. A gente volta. E, cara, sensacional. Vamos dar uma visão pra lá. Cara, o que chama muito a atenção desse mapa aqui, o que mais chama a atenção é isso, galera, é a fazenda aqui do lado, né? A nossa sede aqui do lado. E você sai aqui por do lado do trem aqui, né? Do lado do trilho do trem aqui. O trem passa aqui. Você sai aqui do lado. E você chega aqui, ó. Ó, o Mata Burra ali, ó. Que doido, ó. E você chega aqui na cidadezinha aqui. Uma cidadezinha bem realista. Bem estilo interiorzão, ó. Bem aconchegante essa cidadezinha aqui. Bem realista, sabe? Ó, um trator aí no trânsito, ó. Trator aí, um John Deere aí no trânsito, ó. Que sensacional. Ó, ó, uma, 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 uma paratia, acho que é. Caramba, que da hora, ó. E aqui vai embora, tá? Aqui vai embora, aqui, ó. Vai, 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 vai embora aqui, ó. Estrada de chão. Ó, que legal, bacana. Ó, que da hora ali o bambuzal aí, ó. Os bambus aí, ó. E essa estradinha de chão aqui vai embora, ó. Vai embora aqui, ó. Nossa, que lindo, galera, esse mapa aqui. Comenta aí, pessoal, o que vocês estão achando desse mapa aqui. Um mapa muito lindo. Do mapa BR aí. Ó, o trem passando aí, ó. O trem passando aí, ó. Que sensacional. O bambuzal, ó. Aqui a gente tem mais. Aqui a gente tem uma carvoaria, eu acho. Alguma coisa assim, ó. Tipo uma carvoaria, alguma coisa assim, ó. Que sensacional, ó. E vai embora, estradinha de chão. Vai embora. Ó, o trator aí, ó. Vindo aí, um trator, ó. No trânsito, ó. Que legal. O Fiat Uno aí no trânsito. Ó, que legal, galera. Que legal, ó. Aqui, ó. Tem um ponto de venda aqui, ó. Pra cá tem um galpãozinho ali, ó. Show de bola. A gente volta aqui. Aqui a gente tem mais uma fazenda aqui no fundo. E atrás da loja, galera. Atrás da loja a gente tem mais uma fazenda. Aqui é o fim do mapa. E pra cá a gente tem mais uma sede aqui, ó. Cara, o mapa tá sensacional, galera. Tá muito lindo aqui. E aqui a gente tem mais uma sede aqui, ó. Mais uma sede aqui, ó. Mais uma sede aqui, ó. Que bacana, ó. Que linda, ó. Temos mais uma sede aqui, ó. Pode fazer, né. Mais fazendas aqui, ó. Show de bola. E lá... Vou mostrar aqui de novo. Lá atrás da loja a gente tem mais uma fazenda, tá. A gente tem a fazenda principal aqui, né. A sede principal aqui. E a gente saindo aqui. Cara, que cenário lindo, cara. Esse mapa chama bastante a atenção por causa desse cenário, sabe. Desse cenário realista aqui. As casinhas aqui do lado do trilho do trem. A fazenda fica atrás da... Atrás da ferrovia aqui. Atrás do trem aqui. Fica aqui atrás. Você tem que sair daqui de trás. Passar aqui pelo lado do trem. Do trilho do trem aqui. Atravessar o trilho do trem. E passar pra cá. É uma coisa diferente, tá. Passa pelo campo de futebol aqui. Né. Nossa, que bancada aqui. Que da hora. Aqui é uma coisa bem diferente, sabe. E aqui a gente vem pra cá. E atrás da loja aqui. Nessa ruazinha aqui. Tem mais uma fazenda aqui, ó. Aqui a gente pega essa... Ó, uma taburra aqui, ó. Aqui a gente tem mais uma ruazinha aqui. Ó, o bambuzal aí. Que lindo. E atrás da loja. Nessa ruazinha aqui. Tá atrás da loja. A gente tem mais uma fazenda lá em cima. Eu esqueci de abrir o mapa pra vocês verem. Eu já vou abrir o mapa pra vocês verem, tá. Pra vocês verem o mapa. Aqui a gente tem uma criação de porcos aqui, né. Criação de porcos aqui nesse... Né. Aqui uma criação de porcos aqui. Aqui a gente tem um negócio pra fazer silagem aqui. Mais uma sede aqui. Temos mais uma sede aqui, ó. Ó, que legal essa sede aqui. Bacana, ó. Essa sede aqui tá muito top. Eu curti demais, ó. Mais uma sede aqui, né. Essa sede aqui você tem acesso por trás da loja, tá. Eu vou mostrar o mapa pra vocês aí, ó. Vou mostrar o mapa pra vocês aqui, ó, né. Essa aqui é a sede principal, né. Nossa sede principal. Aqui atrás da loja eu falei pra vocês. Vocês entram aqui. Tem mais uma sede aqui, né. Mais uma sede aqui. E mais uma sede, né. Aqui, ó. Show de bola. Esse aqui é o mapa... Tem outras culturas novas. Já vou mostrar pra vocês aqui. Você consegue plantar arroz. Tem criação de peixe. Tem muita coisa nova nesse mapa aqui, galera. Um mapa sensacional aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele tem muita coisa nova, tá, pessoal. Muita cultura nova aqui, ó. Grão de café. Feijão preto. Arroz. Cebola. Alho. Xerívia. Que? Xerívia. Cenouras, beterraba, milheto, feijão carioca, arroz descascado, café torrado, pacote de arroz, cachaça. Meu Deus do céu. É sério isso? Cachaça, rapadura e garapa, garapa, bagaço de cana de açúcar e tilápia, galera. Pasmem, galera. Tem tilápia, criação de peixe. Carvão, né. Temos carvão. Esse aqui é leite de caragote. Meu, que isso aqui é leite de caragote. Esse aqui é do molde que eu tô usando aqui, tá, pessoal. Acabei entrando com o molde aqui. E carvão, tá, pessoal? Tem tudo coisa típica brasileira aqui, né? Carvão, tilápia, né? Cara, sensacional, pessoal. Eu vou tentar mostrar pra vocês ali a... Onde que vocês... Aqui, ó. A criação de peixe. Vamos lá. A criação de peixe é aqui, ó. A gente tá na nossa fazenda principal aqui, né? A nossa sede principal aqui. A criação de peixe é aqui, ó. Ó, tilápia aqui. Você vai aqui e cria, né? Você cria... Opa. Tá bem. A gente começa com os maquinários pequenos aqui. Começamos com essa... Com essa John Deere aqui, né? Nessa colheitadeira John Deere. Esse tratorzinho John Deere. Esse negócio aqui pra tratar... Pra tratar o arroz, né? Pra produzir... Descascar o arroz, né? Pra ter tratamento de arroz e semente. E só isso, né? Por enquanto, só isso. Tem, claro. Tem outros maquinários aí, né? Deixa eu mostrar pra vocês onde que a gente cria peixe. A gente vem... A gente tá aqui na nossa sede, ó. E a gente descendo nessa ruazinha aqui, a gente consegue ir lá e criar peixe aqui, ó. Nesse local aqui. Esse local aqui inunda tudo, tá, pessoal? Aqui, ó. E negócio de água ali. O símbolo da água aí, ó. Uma boia ali pra coletar água. Esse local aqui, aqui onde você vem pra criar peixe, tá? Você cria peixe aqui nesse açude aqui, ó. Aqui onde você cria tilápia aqui, ó. Que sensacional, galera. Que sensacional, ó. Aqui você cria tilápia, tá? E aqui você tem como mexer aqui nessas bombas aqui, se eu não me engano, aqui, ó. Você tem como coletar água ali, ó. Pra você plantar arroz aqui, tá, pessoal? Aqui você consegue plantar arroz aqui, tá? Isso aqui inunda tudo, tá? Dependendo da época do ano que você tá. Esse local aqui, ele inunda tudo aqui, ó. Negócio de água ali, ó. Beleza? Agora tá automático isso aqui. Acho que inunda automático isso aqui, tá? Dependendo da época do ano que você tá, tá? Aqui a gente tá no nosso calendário aqui, ó. Dependendo da época do ano que você tá, o mapa inunda, tá, pessoal? Pessoal, comenta aí o que vocês acharam desse mapa aqui. Um mapa muito legal, muito bacana, muito realista aí. Trânsito BR, galera. Esse aqui acho que é o primeiro mapa com trânsito BR que eu já vi, galera. Nunca tinha visto mapa com trânsito BR, trânsito brasileiro aí, ó. Ó, que da hora, ó, que sensacional, ó. Fiat Uno aí passando fusca, ó. Que sensacional, galera. Que sensacional, cara. Aqui, ó. Aqui tem uma fábrica de tratamento de arroz, acho que é aqui, ó. Uma fábrica aqui de tratamento de arroz, aqui processamento de arroz, aí. Essa cidadezinha aqui, ela é cheia de fábrica, de loja, de mercado. Cara, sensacional esse ambiente aqui dessa cidadezinha aqui. Ela é muito linda, galera. Ó, uma saveira ali, ó. Ó, saveira quadrada ali, ó. Eita, que sensacional, galera. Outra coisa bonita aqui é esse córrego aqui. Olha só que realista essa água aqui escorrendo aqui, ó. Olha que... Olha só. Que sensacional, ó. Ó, que show essa água aqui, ó. Que da hora, galera. Que legal, ó. E a água vai lá pra Lagoa de Tilápia lá, ó. Aqui é a Lagoa de Tilápia, né. Onde a gente cria tilápia, ó. Ó, que sensacional a água, a textura da água escorrendo, ó. Ó, que bacana. Que sensacional, ó. Legal, bacana, hein. Bem realista, hein. Bom, pessoal. É isso aí. Eu vou deixar o link na descrição aí pra você tá baixando esse mapa aqui, tá? Link na descrição, tá, pessoal? Comenta aí o que que vocês acharam desse mapa aqui. Eu achei ele bem real. Essa cidadezinha aqui, ela é bem... Bem estilo interior. Bem aconchegante. Bem real mesmo. Trânsito brasileiro. Nossa, sensacional. É isso aí, pessoal. De coração, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei. Deixa seu comentário aqui que ele é muito importante. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto.